Olha só o que acontece, meninas Meninas, olha só Olha só Tem uns bichinhos lá dentro do mar Não sei se é gaivota Ele entra dentro da água e sai É, né? Bom Dindinho passando Mais conchinhas Logo ali na frente tem um parquinho Lá em cima também tem um teleférico Naquele morro lá, olha O famoso teleférico Mais conchas Tem bem no final da praia Lá o teleférico Vou mostrar a Beatriz, a minha filha, brincando um pouco Vai nos outros, Bia Nos outros lá Eu não vou querer assistir aqui não, hein? Será que dá? Oi Oi Lá o barco pirata Não pode, né? Não pode ali, né? Já vou filmar Aqui é o mole Já vou filmar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá longe a Ilha das Cabras Estamos chegando no final Eu acho que é pra limpar a água, né mãe? Final do módulo Eu acho que é pra limpar a água, né mãe? Eu acho que é pra limpar a água, né mãe? Eu acho que é pra limpar a água, né mãe? Eu acho que é pra limpar a água, né mãe? Eu acho que é pra limpar a água, né mãe?